Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês hoje vamos trazer um vídeo aí para ensinar vocês a não danificar seu banco de bateria Life P4 é isso mesmo você economizou seu dinheiro suado dinheiro aí que você trabalhou comprou aí de duas em duas células aí lá para o quarto ou comprou seu banco inteiro uma bateria cara que vale a pena mais um alto investimento aí para o seu off-grid então você deve cuidar desse banco aqui com algumas cautelas para que dure bastante tempo você não danifique essas células e que ela possa durar o tempo suficiente para você recuperar seu investimento aí no off-grid então vamos trazer dicas sobre temperatura dessas células sobre corrente de carga de descarga e tensão aí de utilização e de carga desse tipo de célula para que você não estrague seu banco controle de bateria Life P4 não estrague suas células individualmente e aí transforme esse alto investimento que você fez no seu sistema off-grid para ter mais autonomia mais desempenho em uma coisa que possa dar prejuízo então se liga em todas as dicas que a gente vai passar agora sobre Life P4 como utilizar sem danificar essa célula aqui após a vinheta vamos também para o quadro para a gente fazer alguns cálculos aí de tensão e de corrente mas antes te peço se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações passadas com a galera e gostando aí das vídeo aulas aí galeria de vídeo aulas aqui do canal tá com o like tá com o like vamos emendar um pouquinho logo aqui e falar da temperatura uma das primeiras perguntas que alguns amigos inscritos fizeram foi aqui tá assim essa bateria eu posso montar um banco de 12 volts tirar ali a bateria do meu automóvel e colocar uma dessa no lugar veja pessoal essa temperatura essa temperatura na essa bateria Life P4 ela é muito melhor em relação à temperatura quanto às estacionárias veja que nós utilizamos aqui uma uma Moura estacionária e ela é muito sensível à temperatura no manual dela fala em tentar manter ali na base dos 25 graus agora veja se é possível que a gente mantém uma bateria estacionária dessa daqui da Moura Moura no break mesmo que não é a indicada para solar mas a diferença temperatura também de uma pauta tem vídeo aqui no canal sobre isso não vai fazer muita diferença não veja é capaz da gente aqui aqui no clima do Nordeste onde a temperatura nesse momento aqui na oficina eu tô sem um termômetro aqui né eu tô sem um termômetro aqui mas geralmente quando eu coloco o termômetro Zinho aqui agora nesse horário já passou aí dos 35 36 graus chega a gente fica suando aqui como é que eu vou manter a bateria dessa a 25 graus ela já é sensível essa essa estacionária essa aqui ela já trabalha com um range de temperatura vamos dizer assim maior só para você ter uma ideia temperatura aí de carregamento de carregamento que eu tinha anotado carregamento 45 graus veja 20 graus a mais do que uma bateria estacionária que a gente já tem essa margem aí ou seja uma temperatura tranquila aqui ó se tivesse 40 graus aqui ela de boa não só na temperatura ambiente já tranquilo e uma temperatura de descarga até 60 graus porém não é a realidade que você encontra ali dentro da caixa do motor do carro você tem ali no motor a combustão queimando ali combustível altíssimas temperaturas onde facilmente ali próximo ao motor você tem temperatura chegando a mais de 100 graus irradiando para todos os componentes inclusive para as baterias de chumbo ácido que essas aí tem uma resistência maior temperatura e mesmo assim algumas ainda alguns veículos vem ela colocar aí dentro de uma manta térmica para que essa alta temperatura não fique passando a todo momento para essa bateria que também pode danificar aí imagina você pegar uma célula dessa e jogar na caixa de um motor a combustão aí você diz a tá muito mais quanto a temperatura essas essas células aí são usadas em veículos elétricos é pessoal mas veja um motor elétrico e outro compartimento geralmente ela fica no assoalho do carro sem contato com a parte que a cresce do carro em uma realidade totalmente diferente então quanto a temperatura já falando sobre essa questão nós temos que controlar a temperatura dela de carga e descarga para não passar na carga de mais de 45 graus na descarga de mais 60 graus porém você vê que esse rende de temperatura dá para trabalhar aí tranquilamente agora passou disso você começa aí a danificar essa célula segundo aí o datasheet do fabricante agora vamos aí para o quadro falar sobre tensão e corrente vamos lá pessoal ver aqui o que é que mata sua life p o 4 referente atenção e a corrente vamos aqui do início porque muitos amigos estão começando agora no life p o 4 então vamos entender sisteminha aí de 12 volts ou seja 4s 4 bichinhas dessa aqui quatro células dessa em série para formar e atenção de 12.8 volts e aí vai manter a corrente aí das células por um exemplo quatro células de life p o 4 de 30 amperes de 3,2 volts nós vamos associar em série ela vai dar um banco aí de 12.8 volts por 30 amperes um sistema de 24 volts e isso atenção nominal do banco um sistema de 24 volts seriam oito células dessa aqui oito células de 30 amperes um sistema de 24 volts com tensão aí nominal de 25.6 que a tensão nominal da célula e um sistema de 48 volts seria um sistema 16s vezes 3.2 volts que é tensão nominal aí da da célula um banco com tensão de 51.2 volts isso é um banco com suas tensões nominal a tensão aí 48 volts conhecida e a tensão nominal desse banco com essa tensão individual de cada célula 51.2 volts o que que a gente tem aí sobre a tensão que pode danificar as life p o 4 sabemos que a tensão de corte dessa essa célula será menor tensão para trabalho dela é recomendável que chegue no mínimo em 2.5 e no máximo a 3,65 volts aqui nós estamos aí nos no pico e no início aí de da tensão mínima para que desligue o banco para não danificar a célula se você for observar um sistema aí de 12 volts com 4s se você descarregar a cada célula a 2,5 volts você vai ter que a tensão mínima aí vai ser 10 volts uma tensão bem baixo mesmo é o limite antes de danificar a célula até 2,5 volts e se você observa aí a tensão máxima de 3,65 volts se você multiplicar por 4 você vai chegar aí aos 14 vírgula vamos calcular aqui rapidinho 3,65 volts por 4 5 x 4 20 vai a 2 6 x 4 24 com 2 26 vai a 2 4 x 3 12 com 2 14 14 vírgula 6 volts a gente vai ter aí a tensão máxima ou seja um banco de 12 volts na tensão máxima de recarga vai estar dando a tensão 14 vírgula 6 volts entre 10 como a gente viu a 14 vírgula 6 essa tensão que eu botei aqui nessa bolinha aqui do banco das células entre 2,5 a 3,65 volts se você configurou o seu controlador de carga para mandar mais do que 14.6 no banco de 12 volts você vai danificar as suas células lógico você vai ter aí o BMS atuando para que não deixe essa tensão passar de mais de 3.65 por células se acontecer isso ele vai cortar a corrente do seu controlador impedindo que você danifique aí faça essas células danificar inflarem e aí você perdeu o seu investimento porém tem aqueles que como já dito até por alguns amigos inscritos Ah eu montei o meu banco e não uso BMS liguei no controlador direto ou seja se ele errar aqui no peso do da configuração do controlador e passar dessa tensão matou as baterias lá estão quatro dele jogou o dinheiro no lixo e depois dela danificada inflada tchau acabou não vai apertar e voltar ao normal não viu o que é que a gente observa é de alguns fabricantes aí de bateria de lítio é comercial daquelas montadas o que é que eles recomendam para que ela dure muito tempo ela já durou muito mas para que ela fica ali na sua duração máxima eles recomendam aí que quem puder utilizar utilize entre 3 a 3,45 3 a descarga o que que daria exatamente os 12 volts usar esse banco aqui que pode chegar 14.4 usar só até 12 volts não deixar chegar a 10 e usar no máximo 3,45 que daria o que vamos lá 3,45 vezes 4 5 vezes 4 20 vai a 2 4 vezes 4 14 16 17 18 vai a 1 3 vezes 4 12 13 13,8 exatamente 13.8 volts isso é o que os fabricantes recomendam que utilizar que utilize esse banco entre 12 a 13,8 volts para durar muito na recarga mas aí é uma opção sua se se você quiser utilizar dentro dessa margem aqui dois e meio a três vírgula sessenta e cinco o fabricante da bateria dessa bateria diz que ela suporta e o fabricante de algumas baterias montadas pede para trabalhar nessa margem aqui para que dure muito mais e aí você escolhe não deixando passar menos de 2,5 e de mais do que três pontos sessenta e cinco você não danifica aí seu banco de bateria lá espelho 4 o que mata aí suas lá espelho 4 no tocante a corrente aí preste bem atenção nada impede que você trabalhe com um banco de bateria lá espelho 4 pequena de corrente pequena lógico quanto maior o banco melhor é uma autonomia mais margem para drenar corrente você vai ter mas não podendo o que é que você vai fazer você vai prestar atenção nas tabelas de descarga de corrente nas recomendações por um exemplo como a gente já falou aqui vamos pegar por exemplo essa célula de 30 amperes um banco de 30 amperes nós temos aí que o fabricante diz olha para você não danificar se precisar não descarrega a uma bateria de 30 amperes não deixe passar da descarga de 30 mas ele tá dizendo que é para usar normalmente a 30 de 30 não ele tá dizendo que se você fizer uma descarga de uma hora em 30 amperes você não está danificando ela porém ao longo do tempo você vai fazer com aquela vai perdendo o desempenho mais rápido do que você utilizar em uma condição ideal qual seria a condição ideal a que você usar meio ser um sobre dois da meio viu 0,5c o que seria metade dessa corrente ou seja 15 amperes se você fizer isso você já vai trabalhar aí com uma folga uma recomendação só para vocês ter um termo uma noção aí do que é potência uma bateria de 30 amperes no sistema de 48 volts ou seja 16 dessas aqui em série utilizando aí 30 amperes em 48 volts daria 1440 watts de descarga se você descarrega ela a meio ser ou seja 15 amperes daria 720 watts ainda é muito e ainda temos aqui a descarga dita ideal por alguns fabricantes de baterias já prontas de Live P4 que disse olha se você puder tente utilizar aí 33 por cento da apesar de você poder fazer descargas profundas de até oitenta por cento da capacidade dessa bateria na hora da descarga tem que utilizar uma corrente de descarga de até 33 por cento para que ela dure muito mais na sua mão para que esse investimento seja bem duradouro e aí um banco de 48 volts por 30 amperes você descarregando aí ainda a 10 amperes a 33 por cento da capacidade dela você estaria podendo drenar 480 amperes ou 480 watts pessoal watts por hora trabalhando aí na melhor condição dessa bateria o que é que vai ocorrer se você pegar uma bateria dessa montar um banco de 30 amperes e colocar altas potências que descarregue 45 50 amperes ela vai suportar isso sim durante alguns picos ela vai suportar até correntes maiores algumas baterias como esse modelo aqui a de 50 amperes essa de 30 tem a de 50 que tá aí no link na descrição do vídeo que é o que o vendedor todo mundo compra e a gente recebe tudo certinho ela aquele modelo de 50 ela permite descarga de pico de até 36 ou seja 150 amperes porém se você colocar 200 200 e poucos amperes passar dessa corrente aí recomendar você vai danificar suas células e aí o seu investimento que é caro que é para ter uma autonomia uma boa a sua durabilidade e você vai diminuir o tempo de vida útil então tente observar isso essas baterias lá e pelo quatro como toda bateria de lítio ela foi pensada para dar uma autonomia uma maior é um maior tempo na sua carga e não para forçar com altas potências você pode usar em altas potências pode mas qual recomendável se você precisa ir drenar 30 amperes hora num banco de 48 volts não monte um banco de 30 amperes monte um banco de 48 volts 100 amperes que você drenando 30 ou seja 1440 watts por hora você vai estar drenando 30% do seu banco de 100 e aí seria um ideal você quer drenar uma boa corrente aí uma boa potência do seu banco de como 30 amperes por hora 1400 watts dá bom para você então monta um banquinho de 100 amperes por 48 volts que aí você vai poder drenar essa potência sem forçar seu banco fazendo com que seu banco aí passe dos 10 anos entendeu então tente trabalhar dentro das recomendações do fabricante quanto carga e descarga e das tensões da carga vai ser a mesma regra pessoal quem vai definir aí a corrente de carga o data sheet de cada bateria quando você vai comprar uma bateria dessa aí entre no link que a gente deixou dá uma conferida lá nas especificações e no data sheet que tem também no anúncio você vai ver que tem a corrente de descarga a corrente de recarga e a máxima e a mínima e aí você vai configurar seu sistema usar BMS certinho para que fique tudo dentro da de especificação para que você não mate suas bateria Life P4 que é um bom investimento excelente recomendo mas tem que ter os cuidados e quem quer usar se a BMS já sabe cuidado dobrado ou dinheiro no lixo chegou 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 com chapéu com sino com tudo mais vai amarra aqui no fogo em breve já vou colocar ali o postezinho dos sorteios aí do inversor a por aqui o bichinho inversor da IPV que vai ser sorteado para os membros do canal então se você é membro confira aí sua inscrição para ver se o sorteio vai ser em dezembro nós vamos colocar aí o avisozinho do sorteio vão escolher a dezena vai ser pela Loteria Federal igual foi o sorteio do chapéu de couro e vamos sair torcer para todos os amigos para que o sortudo receba aí seu inversorzinho aqui do canal para brincar com seu sistema off-grid então se não é membro vai lá confere as regras seja membro para ajudar o canal e participar de sorteio vai ser mais depois de inversor vai ter outro item aí muito top vai ser bacana terminou o sorteio do inversor eu já vou mostrar aqui o próximo item de sorteio para os membros do canal e ainda se der tempo vamos ver se tem alguma besteirinha de Natal não sei se vai dar tempo que eu tenho sorteio do inversor dezembro em seguida eu já anuncio um novo item que também já tá tá por aqui para a gente só que aí para os membros do canal beleza mas agora vamos ver quem foi o seu primeiro chegou no vídeo passado garantei o seu salvo já quero agradecer as palavras de apoio de todos os amigos que se interessaram aí no vídeo anterior muito obrigado vocês têm toda a razão e vamos lá nosso amigo anderson de jacaré de são paulo garantei o seu salve cadê 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 o que é o seu salve vai com o amigo anderson nossa amiga Emanuel Emanuel aí e João Pessoa na Paraíba se não for me corteija que a letra do homem e o homem também serve o nosso amigo não pessoal na paraíba viu nosso amigo André lá de 13 né para o bem de São Paulo nosso amigo Elton de salvador de um salve aí para o pessoal de Salvador Pernambuês se também não for me corrija do que está inscrito nosso salve aí para o amigo Luiz Antônio que eu quero um salve para meu filho William, um grande abraço ao William, filho do nosso amigo Luiz Antônio e nosso amigo Pedro Batista de São José dos Pinhais, grande abraço a todos os inscritos no canal que assistem e tudo mais e aí vou deixar uns dois vídeos aqui na tela final, dá uma clicadinha aí para ajudar o canal beleza?